Não, meu filho, se o navio sacundilhar lá de cima, vai parar no fundo do rato. Se o navio fizer o quê? Eu me esqueci de dizer que o pessoal... O pessoal lá de Ourobó. Oi. Oi. O que você tá vendo? Pessoal lá de Ourobó mandou um abraço pra senhora, rapaz. Um abraço... Um abraço, obrigado. O pessoal lá de Ourobó mandou um abraço pra senhora, disse, mandou um abraço lá pra ela, bonitona e tal. O que foi, pessoal? A sua família lá de Ourobó mandou um abraço pra senhora. Ah, e a gente que abençoe lá. Um abraço também mesmo. Abraço ou não abraço? Não, abraço pessoal, minha família, um abraço. E com gosto, com um coração. É, não é? Ela é só a gente topado que tem naquela cidade, né, pai? Naquela cidade ali eu gosto de graça. Eu adoro. Não, eu adoro. Mas já diga a ela lá que eu mandei um abraço pra ela lá e tal. Quando acabar a pandemia aí a gente aparece pra tomar o Guaraná. Então foi pessoal, tudo bem. Foi a sua família que mandou. Não foi pessoal do Guaraná, agora também um pessoal lá do Ceará também. Mandou uns abraços pra senhora também. Ah, de Ceará não tá... Deus protege esse Guaraná. Ah, turma também lá do Ceará, mandou um abraço pra senhora também. Um pessoal lá do Ceará e do Maranhão, disse, diga lá, velhinha lá, que a gente tá mandando um abraço pra ele quando a pandemia acabar, a gente vai levar um monte de pessoa pra lá pra casa dela. Eu quero saber desse povo de Ceará, eu conheço ninguém. É da sua família também. É da minha família. Não quer dizer que o pessoal do Guaraná mandou um abraço pra senhora, a senhora corre, de coração. O Guaraná, o Guaraná tá certo, que é tal, mas o pessoal do Ceará. Eu não quero te abraçar o Ceará, velho. Quem é esse, que é o Ceará? O pessoal do Ceará e lá do Maranhão. Disseram, diga a velhinha lá, que a gente tá mandando um abraço pra ela também. E quando o negócio do vídeo acabar aí, a gente vai bater lá na cadeira. Ninguém pode abraçar ninguém agora, eu não tenho certeza que ninguém tá abraçando ninguém. Eu não quero abraço ninguém. Não? Não. Eu quero abraço ninguém lá do Ceará e lá do Maranhão, que eu não conheço. E o meu avô? O meu avô tá certo, o meu avô é da minha família. Tá certo, o meu avô é da minha família. Tá de fora? Lá do Ceará e lá do Maranhão, não quero um abraço não. Só lembrança pra lá e... Jesus quer abençoar. O pessoal lá do Haiti também, diga a rainha também lá que ela vem bater aqui no Haiti. América Central, diga ela que ela veio pra cá. Agora a minha avô. Ih? Foi o quê? Agora... Foi o quê, rapaz? Agora eu dei. O pessoal do Haiti lá, o pessoal do Haiti, o Haiti, o Haiti, o Sérgio, e a ela também que a gente tá mandando. E o que? E o Haiti o quê? É o país lá da América Central. Foi, agora lascou. Agora lascou pelo preço dos pessoal do Haiti. O que eu disse que estão nasceram? Que nasceram? E agora, o Haiti, agora é o canto dos canos nasceram, agora. O pessoal do Haiti disseram assim, diga a ela que a gente tá mandando um abraço pra ela. Porque a gente gosta demais daquela rainha, a gente se diverte quando vê os vídeos dela. Ninguém gosta de ninguém. Só já vi se ninguém gostar de pobre, se ninguém gosta de pobre, se ninguém gosta de ninguém. Haiti é um país sofrido, mano. O pessoal bebe tudo sofrido lá. Haiti? É o Haiti. Haiti é tudo isso. É que a turma faz missão de paz pra lá, os negócios. O exército vai pra lá, o exército vai pra lá, o exército vai pra lá pra ajudar o povo. Lá você tá de quê? O exército vai o quê? O exército brasileiro vai sempre pra lá, fazer missão lá, pra ajudar o povo lá, o povo sofrido. É? No Haiti. No Haiti. O exército vai pra lá, o exército vai buscar. Vai buscar o Haiti, vamos lá pra levar pra pintada, né? Vai levar de uma pra onde? Pra pintada. Que diabo de pintada é essa? Não sabe o que é não. A cadeia. Porque no Haiti, o senhor dela, a gente é bom, né? Ah, foi a... Oi! Oi que a senhora agora tá confundindo as coisas que o pessoal de lá do Haiti é pessoal... É gente sofrida, viu? Eu não sei desse Haiti não, mas... E disseram assim, diga a ela que a gente tá mandando um abraço pra ela, porque a gente gosta de ver o vídeo dela, a gente se diverte com ela. O que é o que é? Não, 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 não. Que conversa é essa? Já vi esse pessoal do Haiti? Eu fui até esse pessoal do Haiti. Eu acho que não é o pessoal do Haiti. Como, mas a senhora não conhece? Se eles mandaram um abraço pra senhora, porque... É, porque... Você não conhece. Você não mandou um abraço pra você. Eu acho que vocês estão enganados. Enganados. Eu acho que vocês estão enganados. O pessoal do Haiti, o pessoal do Haiti, o Haiti fica perto da República Dominicana, lá na América Central. Ele faz um... É uma ilha. Aí disseram, diga a ela que a gente tá mandando um abraço pra ela, que a gente se diverte quando a gente vê o vídeo dela aqui e tal. O pessoal do Ceará, que é da sua família do Ceará, a gente vai lá. E da outra vez que vieram, era o único votor da fronteira. Que a senhora disse que era pra votar, votando pra trás. Depois era pra vir e votar mesmo, porque eu não queria nem. Eu não quero. 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 O Haiti lá, o Haiti lá. O pessoal, o pessoal sofrido, o rapaz. Que vai todo mundo sofrido lá. E a turma tem que levar ajuda humanitária pro pessoal lá. É só a gente falar um negócio desse pro pessoal. Eu acho que vocês estão enganados. Vocês estão enganados. Vocês estão enganados. Agora a turma da Colômbia. A turma da Colômbia mandou um vídeo pra ele ontem, dizendo assim, ó aí. E se ela vier pra cá, ela vai pegar um tambuco desse aqui, ó. Pra sair dando tiro por aí. Já vem pra mim. Ó, o bicho desse tamanho, ó. Botaram a foto do negócio lá. Um breg-blad. Vai fazer assim. Ó, o tamanho do breg-blad. Vai fazer assim. Eu chegava aqui com esse negócio, manda ele dar nas costas e simbora. Que eu não queria isso aqui. O que? A Colômbia, eles disseram assim, diga a ela. O pessoal da Colômbia disse assim. Diga a ela que aqui, ela vai pra dentro das matas caçar. Senão morre de fome lá. Ó, é o tambor aí. Vai sair dentro das matas procurando. Tem que comer. E manda um abraçozinho. Diga a ela que a gente assiste o vídeo dela de noite. Dentro das matas. E é? É, na turma da Colômbia lá. Eu vou lá, mas eu fico danado de noite. Manda um abraço pra ele lá, pessoal da Colômbia. Não vai caçar. Eu vou mandar abraço pra ninguém. Pessoal da Colômbia, rapaz. Oxi, mas ninguém. Da Haiti, manda um abraço pra pessoas do Haiti. Ninguém tá mandando abraço pra ninguém lá, rapaz. Falou, por causa de dia pra dia. Manda um alô pra turma do Haiti. Eu não. Manda um alô pra turma do Ceará. Alô Haiti, alô Ceará, alô e... Não é ninguém. Pela. Não é não. Aí tu é pra turma do Haiti. Ah é? Lembrança pro Haiti, lembrança pra todo mundo. Mas só pra gente dar abraço pra ninguém. Agora eu peço pra ti agora. Agora não sei. Só lembrança e nada mais. Né? É. Só lembrança e nada mais. Eu vou dar abraço pra ninguém? É. Esse aqui é que ninguém tá abraçando ninguém lá. Eu nunca abracei ninguém pra abraçar agora. Eu não vou dar abraço pra ninguém, não? Cadê? Eu gosto de monete. Olha, o camarada disse... E o camarada disse assim, ó. A gente tá fazendo um cruzeiro e quer levar ela no cruzeiro. Tá vindo um cruzeiro agora no mês que vem. Vai fazer o... O oriente... Lá no Oriente Médio lá. O pessoal vai andar lá pelos Oriente Médio lá. Falou que todo mundo queria conhecer. Um cruzeiro pra senhora ir no cruzeiro. Tudo pago já. Já tá certo já no próximo mês. Quer um cruzeiro? Cruzeiro. Vou fazer um cruzeiro. Ele vai... O cruzeiro vai vir da Europa. Vai pra América do Sul e volta pra Europa. E a senhora vai... Vai ou não vai? Vai conversando água. Pois sim. Falou que ia mandar o passo pra senhora chegar lá. Achei! Ih! Eu cuido. A senhora vai pra lá. O cruzeiro é um navio que faz... Ele vai de um país pra outro. O pessoal dentro. Tem tudo dentro. Tem sala de jogo. Cinema. Comida. Tudo dentro do navio tem. Aí você vai de um país pro outro ali dentro. Quatro dias. Cinco dias. Três dias. Aí eles disseram assim. Pronto. E já tá. Já sete anos. É um mês seu. O que é que eu vou ver nesse mundo de meu Deus? Pois sei. Enquanto tá vivo o mundo. Ele tá vindo... Ele tá vindo lá da Argentina. O cruzeiro vem da Argentina. Aí vai... São Paulo. Branco. Recife. Aí vai pra Europa. Vai sair de Recife direto pra Espanha. Já. Espanha e Portugal. Aí a senhora já vai dentro já. Aí a senhora não fala como diz Espanhol. Aí vai... Aí a senhora vai subir. Vai lá pra Alemanha. Aí quando chegar na Alemanha vai desembarcar lá. Deixar a senhora lá. Aí já tem já um Havan pra pegar já. Aí vai fazer lá Frankfurt. A parte da Alemanha todinha lá. É. E a senhora vai dentro pra conhecer um lugar lá. Aí depois na Suíça. Então na Suíça pra ver lá. Aquelas paisagens. Bonito que são as bolas. Cada montanha linda. Que amor de Deus. Claro. Isso eu tô dizendo é porque. Já mandaram o Javacá de Céu passeando já. Aí vai. Só aproveita. A gente já fala. A senhora sabe falar Espanhol. Manda um beleza pra ele aí. Espanhol. Na moral. Manda um beleza aí. Pronto. Vai ou não vai? Eu posso dizer a ele que a senhora vai? Mas a senhora sabe. Não. Vai lá. Eu não vou nada. Deus me livre. Mas por que a senhora não vai? É um mês só passeando. Comendo. Dormindo. Luchando. Tomando cachaça. Só que dá pra não ficar bebe dentro do navio lá. Ficar bebe dentro do navio. Pronto. Desgraceira total dentro do navio. E depois a senhora ainda poderia pilotar o navio. Eu não venho com cachaça. Nem pilotar o navio. Você vai pilotar? Vem ali. Vem ali. Vem ali dentro. Dentro da água. Dentro da água. Filotar dentro da água. É, dentro da água. Do navio, né? Do navio. Quer dizer que a senhora não quer negócio de navio não? Eu não. Não quer negócio do cruzeiro não? Eu não. Não. Depois não foi o cruzeiro. Cruzeiro. Cruzeiro é só esse mesmo. Entendam. Entendam. Tudo isso ali deve ser um negócio de besteira na sua cabeça. Dizer que nunca vai aparecer no cruzeiro porque... O navio é o transporte seguro. O navio. O navio é assim. Não, meu filho. Se o navio se afundirá lá de cima, vai parar no fundo do mar. Se o navio fizer o quê? Sempre coisas lá de cima. Coisas como? Vendo a água. Vai para o fundo do mar. Vai. Vai. É seguro, rapaz. O navio é seguro. Não tem negócio do navio afundar não. É raro. O navio só afunda quando ele fala manobra errada lá e bate em alguma coisa e afunda. Ele encerra o caminho. Como na hora que o navio vai afundar dentro do mar? Afunda. Lá embaixo tem tanta cascata de navio dentro do mar. Quem disse a senhora isso? Se você... Se você... Olha. Se você olhasse um binópolis e olhasse lá embaixo. Você via aquelas cascatas lá embaixo chocadas dentro das orelhas. De orelhas. Tá. Que agora foi uma coisa mentira da peste. Lá embaixo só tem rojeiro de pedra e cascata de avião. Agora? Que é cascata de avião com avião dói. Agora ela mentiu. Valendo. É. É. Quando ele vai se embora. Pô. Pra dentro do mar. Vai se embora pra baixo. O avião. Com jeito e tudo. O avião. O avião. O avião. É. A senhora era da força aérea. A senhora levava todo mundo. A senhora levava todo mundo. A senhora levava o guardão. Levava todo mundo. Viu? Eu... A senhora... A poitada é venido. O pessoal manda... Olha aqui uma passagem dessa aí é dinheiro. Poitada de dinheiro que o pessoal tá gastando com a senhora. Vai fazer esse cruzeiro. A senhora fica com esse negócio pra dizer que não vai? É um parceirinho. O cruzeiro fica. O cruzeiro fica. Eu ia... Eu ia... A senhora não sou eu não. Tô mandando a senhora não é ou não? Tô mandando a senhora não é ou não? Tô mandando a senhora não é ou não? Tô mandando a senhora. Tem que fazer um parceiro. Passaram por quê? Quem está de curtir sair daqui pro cruzeiro sozinho? Mas 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 mandaram pra senhora. Falou dessa hora que... Que a senhora quer ir lá e tem essa negócio de levar o cruzeiro. Quer dizer que eu vou... Eu posso dizer a ele que a senhora não vai não? É uma nada, já me li. O que que eu vou ver nesse cruzeiro? Vai passear. Você vai fazer pra conhecer o lugar. Ele vai sair daqui de Recife. Vai parar de Fernando de Noronha. A senhora já vai ver os tubarão lá. Os golfinhos. As praias lá de Fernando de Noronha. A paisagem do Fernando de Noronha. Aí de lá já vai direto para a Ilha da Madeira, lá em Portugal. Aí falou que é para sair com esse filho. Aí vai sair de Portugal, já para em Lisboa. De Lisboa ele vai para a Espanha. E tem um tradutor lá para falar com ela. Ela sabe falar, ela sabe. Aí de lá vai para a Alemanha, com os seus castelos lá da Alemanha. Olha, meus amigos. É, é desse jeito. Depois eu vou ligar para ele e ela vem. Eu ia falar a Alemanha. É, ela ia falar sim. Pode falar, porquê? Fala, vai. A mamãe, o português, a mulher com o cachorro. Hein? Você está vendo a mulher só falar? Eu queria conhecer esse povo, vai só aqui. Nesse aqui para ir com ele, para ir sozinha. Com esse povo. Agora o que é com o seu povo agora? É o problema. O pessoal disseram que ia vir para cá para lhe conhecer. Agora não. Agora não. Ele está com coisa de doença. Olha só, meu amigo. Né? Mas eu não vou sozinha não. Eu não vou sozinha não. Isso aí, se fosse com meu filho, com meu neto, com meu vinho, eu falo não. É só, meu amigo. Não conheço? Bom, depois eu vou dizer aí. Eu vou dizer daqui a uns tempos aí. Quando esse negócio passar, ela vai. Vai ou não vai? Passados os tempos. É? Você vai dar uma voltinha lá. Não, mas eu vou sozinha. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer tudo. Tudo, e a família toda. É mas é para senão ainda. Mas para eu vir sozinha. Mas para dizer que a senhora sabe? É, a senhora sabe falar com isso e você fala com isso aí, olha aí. Oxi. Que nada para ir sozinha, não. Eu vou te provar com a família toda. Eu vou de falar já. Eu já vou ir no Jaquinho, porque... É, eu já vou ir no Jaquinho já para avisar para eles que a senhora já fala. Olha, olha. Sim.